Com vergonha, de ver talvez, faça a vida, sem acreditar, na corda bamba, a vacilar. Música Sonhar é para meninos. Porquê? Toda a gente sonha ser rico. Toda a gente sonha ter um Ferrari à porta. Não? Ok, espetacular. Toda a gente sonha fazer uma viagem àquelas... Isso é para meninos, pá. Qualquer pessoa sonha. É por isso que eu comecei a minha frase por dizer. Sonhar é para meninos. Qualquer gajo sonha em fazer uma viagem espetacular, em... Pá, fazer coisas extravagantes. Qualquer pessoa sonha nisso. Mas ser realizador de sonhos é... Eu sonho, acredito naquele sonho e vou lutar por aquele sonho. Na vara que se abre em dois caminhos Aceitamos proposta de opção Sabendo que nunca vamos sozinhos Quando é por Cristo a decisão Mochila às costas Com o pão e a palavra Levamos tenda Prontos para partir Guia-nos um fogo Que não se apaga Acendo e nuleço Acordo a servir Ser caminheiro Os rumos do homem Vocês querem jogar isso? Sim! Estás prontos para o pão e 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 o pão? Legal, humm... Porquê que tens uma bala no lugar? Uma? Bala no lugar São dois cartuchos interligados um para o outro Que estavam no chão no muro Gosto para o outro gajo que isto não é nada interessante Ai, Nossa Senhora! Então chamas-te Redata Raquel Melo Ao bocado eu vi um gosto de anufaço A sério? Juro! Nas fotos Não tem mais nada para dizer Não tem mais nada para dizer E tu? E eu, Catarina Catarina? E estou a gostar muito de cenar Como é que estamos aqui com o colega Pedro? Não, queres que diga o quê? Estou a gostar bastante desta atividade Fico bem? Fico bem na câmera ou sério? Então... Então, João Vem aqui, vem aqui Quero fazer uma pergunta Então... Como é fazer parte da equipa Da animação? É Shiro Man É? É, mas estou na parte das câmeras Mas nisso é na boa Eu acho que eles... Mas nissangaram Estás a gostar da atividade? Estás a... Quer dizer... Estou aqui Não, mas agora invertemos Agora faço a ti Ah, estou a gostar muito Então Estás a ver Olha O meu estômago Ele supostamente está aqui Não Ele está mesmo aqui Coladinho à parte do teto Estás a ver? Da costa Está a mesmo? Esquece Tão ch00ó Por acaso Também João Olha outro João Estás a gostar da atividade? Estou a gostar Mas o pequeno almoço Espero que o pequeno almoço Mata mais a palma É mais saboroso Eu gosto de cacete Pensem nisso, né? Cacete é bom E assim terminamos mais uma outra vez Temos que estar na TV Sem medo ver O teu destino vai em frente Para servir o bem É tão profunda a mensagem que chegou São tão seguras e largas Posso? 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 Olá! Vamos aqui entrevistar duas recém-chegadas ao nosso NARCO Que elas só tiveram a oportunidade de vir hoje de tarde Vamos saber a opinião delas Olá, Catarina O que é que estás a achar de SNACO? Estou a gostar muito Estou a ser muito produtivo Márcia, o que é que estás a achar de SNACO? É muito interessante Essa cara foi sem dúvidas clarecida Obrigada Nada E assim a nossa entrevista Não tenho mais nada a dizer Virei contigo à minha frente E já é toda a gente Você já foi comenta Você já é todo Você já foi comenta S outra E assim a nossa menina Você já foi comenta Quando está ouvido Obrigada.